está estudando matemática para o concurso de auxiliares de necropsia da polícia civil do rio de janeiro e não sabe por onde começar então esse vídeo é para você sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor marcão e junto com o professor Renato Oliveira através do método MPP ajudamos nossos alunos a transformações em realidade nesse vídeo de hoje energia lá em cima tá aqui ó correção do PIS de porcentagem pessoal é isso aí para cima deles e não deixe o inimigo agir ó juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso mas antes de iniciarmos a correção inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso sininho ativando as notificações sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo para você legal agora pessoal é de verdade sem mais delongas vamos a correção do PIS legal tá aqui as minhas redes redes sociais e sociais troco likes e seguro volta tá aqui ó meu Instagram lindo demais vai lá para gente trocar uma ideia e agora pessoal é de verdade bola rolando questãozinha aí de porcentagem em 2018 Rafael teve dois aumentos em seu salário em janeiro de 10% e em dezembro de 20% o aumento total no salário de Rafael no ano de 18 foi d então pessoal questãozinha de aumentos sucessivos tem um vídeo aqui no nosso canal que é o vídeo que tem com certeza é o vídeo que tem mais visualizações né Renatão arrebentou aí no CVM né método MPP que nós desenvolvemos então tá aqui ó vamos aplicar aqui a técnica do CVM o que significa o CVM o C é de continha primeiro passo você vai fazer a continha fez a continha você vai voltar né uma casa voltou uma casa você multiplica então faz continha volta uma casa e depois você multiplica marcão esse tipo de questão eu coloco o valor e dá certo sim com certeza só que aqui eu vou te passar uma outra visão beleza faz a continha volta uma casa e multiplica então foram dois aumentos ó um aumento de 10 seguido de um aumento de 20 aí vamos lá é um processo primeiro passo faz a continha aqui primeiro passo faz a continha vamos lá tá 10 mais 20 olha como faz quanto dá 10 mais 20 30 faz a continha 10 mais 20 30 fez a continha ó volta uma casa você vai pegar cada valor e vai voltar uma casa o 20 voltando uma casa vira 2 o 10 voltando uma volta uma casa vira 1 e depois que você voltar uma casa você vai pegar os valores e vai o quê multiplicar simples assim né faz a continha volta uma casa e depois multiplica 2 vezes 1 vai dar quanto 2 aí pessoal um abraço 30 mais 2 vai dar quanto 32 então um aumento de 10 seguido de 1 de 20 equivale a um único aumento de 32 legal beleza então pessoal esse foi o método MPP que nós desenvolvemos tem um vídeo aqui no nosso canal canal com milhares aí de visualizações e com certeza com essa técnica você vai né ganhar tempo na prova tá vou até repetir aqui novamente para vocês um aumento de 10 e um aumento de 20 então primeiro passo você vai fazer a continha né vai somar ali ó deixa até apagar aqui vamos lá deixa até apagar aqui para fazer novamente para fazer novamente com vocês legal é muito fácil pessoal vamos lá é muito fácil ó aumento de 10 seguido de um aumento de 20 vamos lá primeiro passo é fazer a continha ó mais 10 com mais 20 vai dar 30 eu sei pessoal que são anos de sofrimento e você não acredita que é só isso pode acreditar o método o bisu é forte e com certeza você aplicando o cvm na sua prova você vai ganhar muito mais tempo legal pessoal um forte abraço fique com deus e matemática o que para passar valeu pessoal abraço